E saudações pessoal, eu sou o Gustavo e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha análise usando o Apple Watch SE, o novo modelinho aí de 2020, que veio pra ser a opção barata de Apple Watch, acima do Apple Watch Series 3 na linha atual, né? E, olha, temos algumas coisas pra falar sobre ele. Quer saber o que é? Vem comigo que eu te conto logo após a vinheta. Antes da gente começar, eu devo dizer que esse produto foi cedido aí pelo Jonas do Maluco do iPhone, né? Arroba o Maluco do iPhone no Instagram. Se você quiser adquirir qualquer produto Apple, saiba que ele vende, né? Ele tá situado em São Paulo, mas ele entrega via Sedex pra todo o Brasil, tá certo? Ele tem uns preços legais pra muitos produtos, muitos, muitos, muitos produtos mesmo. De Apple que você precisar, tá? Então dá uma olhada lá no Instagram dele, é arroba Maluco do iPhone, tá certo? O meu agradecimento a ele aí por ter cedido aqui o Apple Watch SE pra gente fazer essa análise, cara. Vamos lá. Esse aqui é um Apple Watch SE GPS Space Gray, né? De 40 milímetros. Esse aqui é o de 40 milímetros. Aqui só pra mostrar pra vocês, depois de ser um comparativo, eu tenho o meu Apple Watch Series 3, que tá desligado agora. Ixi, até ligar vai uns dois anos. Mas esse aqui é um Series 3 de 38, tá? Olha lá, o Series 3 de 38 milímetros. Esse daqui é um Series... Esse aqui é um SE de 40. Então, o que a gente pode falar? Design. O design é um dos pontos mais altos dele comparado com o Series 3, por exemplo. A gente vê que ele segue o design do Series 4. É exatamente o mesmo design do Series 4, com um excelente aproveitamento. Pra mostrar pra vocês como é a tela, eu vou ligar aqui o modo lanterna dele. E aí eu vou aqui, ó. Olha como é o tamanho da tela dele. A tela dele é grandona. Você vê que ele tem esse modo lanterna aqui, que realmente ajuda de noite. Eu vou falar pra vocês. Então, tem muito conteúdo a ser exibido aqui. A tela é realmente grande e ajuda no consumo de qualquer coisa, de qualquer conteúdo. Eu achei super bacana essa telona dele, comparada com a do Series 3. O corpo dele cresceu um pouco. Ele é um pouquinho maior, justamente por ser um modelo de 40 milímetros. Com esse aumento do corpo também veio aumento de aproveitamento. Aqui embaixo ele tem esse acabamento que é de cerâmica. Cerâmica é um material que risca menos, que ele tem menos chance de riscar. Essa lateral aqui é de alumínio. A frente aqui é de vidro, tá? Então, a frente pode riscar normalmente. Não é um material tão resistente quanto a parte de baixo. Então, aqui posicionamento. De botões é a mesma coisa, né? Tem aqui o botão, a coroa digital. O outro botão pra você ver os aplicativos recentes. Tem o microfone. Depois a gente vai falar sobre isso. E tem aqui a saída de som, né? A saída de som do modelo. Aqui na parte inferior tem os botõezinhos pra você remover as duas pulseiras. E os sensores do relógio, tá? Então, visualmente, é um relógio muito bonito. Ele não tem aquela pegada de querer parecer um relógio normal. Não, ele é um smartwatch. Ele não quer parecer com outra coisa. Isso aqui, dá pra dizer já que é um design dele. Você olha pra isso aqui e você fala, Puta, isso aqui é um Apple Watch. Não é à toa que é um dos relógios mais vendidos do mundo. Faz ele, é um par excelente pro teu iPhone. Então, é bem bacana. O design dele é muito legal, bem construído e tal. A pulseira é muito boa. Muito, muito boa essa pulseira de silicone. Tá? Então, não tem muito o que reclamar. E devo dizer, a pulseira de silicone eu acho que é a melhor escolha. Se você pegar a pulseira de tecido, que tem aquela pulseira de tecido. Tem algumas pulseiras de tecido, na verdade. Se você molhar o teu relógio, né, é bem possível que o tecido vá molhar também. E não vai secar tão rápido quanto a do silicone. Que nem vai precisar secar, na verdade. Então, assim, claro, precisa secar, mas você entendeu o que eu quero dizer. Então, design dele, relógio muito bem construído e tal. Pulseira bacana. Você pode tirar essa pulseira que vem com ele e pegar outra pulseira. Não tem nenhum problema. Tá? De design, é um relógio muito bacana mesmo. Vamos falar da tela, então. A tela tem um aproveitamento muito, muito bom, né? Como eu falei pra vocês. Ela é uma tela muito bem definida. Não dá pra ver pixels nessa tela. De jeito nenhum, cara. Você não vê pixel aqui. Não tem excelente definição. Você não fica pra trás em nada, cara. Eu acho fantástica. E é muito boa. É muito boa mesmo. Condições de luz direta. Você enxerga tudo. Um painel AMOLED, como se dá pra você ver aqui. Os pretos são realmente pretos. Eles estão apagados, né? O conteúdo tá apagado na tela. E, cara, fantástico. Eu realmente adorei a tela dele. Uma tela que eu acho que é um pouquinho melhor que a tela do Galaxy Watch. Tá? A tela do Galaxy Watch eu acho que é um pouquinho atrás essa daqui. Em questão de brilhos e cores, tá? Eu acho que essa tela aqui é um pouquinho mais bem ajustada pra isso. Mas não é uma diferença muito grande, tá? É um relógio, sim, que tem uma tela muito boa. Que não deve deixar ninguém na mão. Deixa eu ver. Aqui já ligou o meu Series 3. Só pra mostrar a diferença do aproveitamento, como eu falei. Deixa eu pegar aqui. Vamos ligar o modo lanterna. Vai aumentar o brilho pra caramba a lanterna aí. Mas olha aqui. Olha a diferença de aproveitamento, cara. Com uma diferença grande, né? E isso realmente faz diferença no consumo de conteúdo. Tá? Então, né? Assim, tela aumentou. Muito bom. É uma das vantagens do SE comparado com o Series 3, com certeza. Outra coisa é performance. É performance do relógio. Você não nota lentidão. Ele é super rápido pra qualquer coisa que você precisar. Você navega com fluidez em todos os menus do relógio. Você não sente lentidão pra nada. Ele tá na mão, cara. Você apertou, ele fez. Ó, é super na mão. Ele é super rápido. Essas animações aqui, ó. Elas estão super fluídas. No vídeo não vai dar pra vocês verem, porque o vídeo tá gravando a 30 FPS. Mas são animações a 60 FPS, como a de um iPhone mesmo. Como de qualquer celular, né? Na maioria dos celulares por aí. Performance não tem nenhum problema. Ele é super rápido. Ele abre qualquer coisa na boa. Não tem nenhuma lentidão pra nada, tá? É um relógio super rápido. É bem mais rápido que o Series 3. Então, é a performance do Apple Watch Series 5, tá? Se você tem o Series 5, é a mesma coisa. Mas, bacana. Vamos falar de funcionalidades. O que que o SE não tem pra ser mais barato que o Series 6, por exemplo? Ele não tem eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma que você encosta aqui e ele faz o eletrocardiograma. Você não tem o altímetro sempre ativo do Series 6. Você não tem a tela sempre ligada do Series 5. Você não tem a medição de oxigênio do Series 6, tá? Então, ele corta algumas coisas importantes pra ser um relógio mais barato, né? Ele é um relógio, assim, que tem leitura de batimento cardíaco, tem monitoramento de sono, né? Ele tem alguns... Por exemplo, ele tem aquela notificação de fibrilação atrial, né? Eu acho que esse é o nome certo pra isso, mas... Obviamente, ele também tem as atividades, a questão de atividade física. Ele segue... Ele tem muitas coisas, atividade física, cara. Cadê? Exercício. Então, caminhada interna, caminhada ao ar livre, corrida ao ar livre, bicicleta ao ar livre, corrida interna, bicicleta interna, elíptico, remar, subir escadas, treino... Sei lá, o que é isso aqui, cara? Trilha, yoga, treino funcional de força, dança, recuperação, treino de core, ok? Nado em piscina, nada ao ar livre, né? Ele tem... E ainda dá pra você ainda adicionar exercícios personalizados, cara. Ó! Tem muita coisa aqui. Mas tem muita coisa. E eu não tô zoando. Tem muita coisa. Tá? Então, pra você que quer... Você quer, assim, um relógio que seja um bom parceiro pro teu iPhone, que mostre as tuas notificações, que dê pra responder, que tenha aplicativo, não sei o quê, que dê alguma noção pra você sobre questão de saúde, esse aqui já é um ótimo relógio. Mas fica faltando recursos dos modelos mais caros. Uma coisa que eu achei interessante que esse aqui tem, ele tem detecção de lavar as mãos, cara. Ele sabe que a hora que você tá lavando a mão, pra você lavar as mãos por 20 segundos, que é a recomendação que ele faz. Dá pra você desativar isso? Dá. Mas é uma função que ele tem. Eu achei bem curioso, pra falar a verdade. E, como eu falei, ele tem aplicativos. Então, você tem, por exemplo, o Google Maps. Ele tem navegação, né? Você pode ver... Começa a navegação no celular e pode ver o restante da navegação pelo relógio. Ele tem... Eu sei que ele tem Uber. Cadê o Uber? Vamos lá. Ele tem Uber. Ele tem esse aplicativo da Adidas aqui, pra treinamento de atividade física, né? Ele tem os treinos já prontos. O Spotify. Ele tem esse carinha aqui, que é um aplicativo que eu não configurei aqui, porque eu tô com ele configurado no meu outro relógio, pra você controlar as coisas da sua casa inteligente, né? Ele tem, ó... Messenger, né? Você pode ler as suas conversas do Messenger, pode responder. Telegram também tem, né? Então, ele tem aplicativos. Ele tem uma gama de aplicativos maior do que relógios como o Galaxy Watch. Ele tem muito mais opções de aplicativos do que o Galaxy Watch, né? Então, eu achei isso bem legal, né? E fora que ele já tem algumas opções de aplicativos aqui, que, cara, eu não imaginava que teria um relógio. Por exemplo, o gravador, né? O Memojo. Eu não sei porque tem o Memojo aqui, porque, né? Na minha cabeça não faz muito sentido. Mas tem. Ele tem... Dá pra você fazer ligação pelo relógio, mas como esse daqui não é um modelo com LTE, ele faz ligação via Bluetooth, usando o sinal do seu telefone. No caso, eu tô gravando com o meu iPhone 12 aqui, tá? Então, se eu começasse a ligar aqui, ele ia fazer a ligação usando o meu iPhone 12 e ia transferir pra cá via Bluetooth, né? Então, assim, é um relógio super rápido que tem muitas funções, muitos aplicativos. É uma extensão do teu iPhone no teu braço e realmente faz uma diferença aí, sim. Bateria. Esse aqui é um relógio... É um dia. É um dia de uso. Você não consegue... Eu não consigo chegar a dois dias de uso com esse relógio, tá? Tanto com ele... Nenhum Apple Watch, na verdade, que eu tive a oportunidade de usar. No caso, só o Series 3 e o SE. Nenhum dos dois são relógios pra chegar ao segundo dia de uso. É pra um dia e um pouquinho a mais, meio-dia aí, talvez, pra você poder ter a certeza que você consegue dormir e fazer a medição de sono com ele, né? Porque ele tem também a medição de sono e o recurso do WatchOS 7, né? Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o sono. Então, tá lá. Ele tem o monitoramento de sono, ele mostra quanto tempo você dormiu, não sei o quê. Ele guarda todos os dados e joga no aplicativo de saúde do iPhone, tá? Lógico, ele também tem aquelas coisas de... de atividade. Ele tem aqueles círculos que eu achei muito interessante. E aí, você define as metas de movimento, de ficar em pé, de exercício e tal. Então, assim, é um smartwatch completo. Ele é, sim, o melhor smartwatch que... O Apple Watch, no geral, é o melhor smartwatch que existe no mercado. Com muitas funções, cheio de recurso. Tem sensores precisos. Não muito precisos, mas são bem... Relativamente precisos, né? Que é rápido, não te deixa na mão. Tem muita coisa. Mas o SE, em específico, se você quer apenas um smartwatch, não quer essa tela grande, não quer esse design novo, e não liga... Tipo assim, quer um relógio que seja ok, tem uma velocidade bacana, mas que não seja tão rápido quanto esse aqui, o Series 3, ele é mais barato? Ele é mais barato. Ele vai ficar defasado logo, logo. Não tem a mesma velocidade do SE, mas não fica muito atrás de recursos. O SE, pra mim, é como se fosse um Series 3 um pouco tunado. Digo assim, ele é mais rápido, ele tem um ou dois recursos a mais, ele tem a tela maior, e ele tem esse design mais novo. Não é um relógio que eu fale assim, cara, eu vou sair do Series 3 e vou pro SE. Não. Se você já tem o Series 1, Series 2, Series 3, na verdade é assim, se você tem o Series 2 pra baixo, o SE é um cara legal. Você tem o Series 3, Series 4, não compensa vir pro SE. Vai pro Series 5 ou Series 6, tá? São relógios mais completos, que tem mais funções, né? E são melhores, são relógios melhores, tá? São mais caros? Depende, se você encontrar uma promoção bacana, sabe? Então, o SE é um relógio o quê? Você quer um relógio que tenha uma boa performance, tem a telona, tem o design novo, e que tem uma sobrevida legal, que vai aguentar mais alguns anos recebendo atualizações de sistema, né? Porque o Series 3 provavelmente não deve receber mais, se receber vai ser mais uma ou duas, no máximo. Então, o SE é um relógio que tem boas funções, que tem uma tela bacana, que tem um design da hora, vai receber atualizações, né? E, assim, é um relógio bacana pra quem não tem um Apple Watch ou que tem o Series 2 pra trás. Tá certo? Então, esse é o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mais uma vez, o link para o maluco do iPhone está aqui na descrição, tá? Aqui na descrição é o Instagram dele, conversa com ele, também tem atendimento por WhatsApp, o telefone dele está lá no Instagram dele, se eu não estou enganado. E, manda um DM pro cara, manda um comentário pro cara, confere os preços dele pra qualquer produto Apple que ele tenha lá pra você. E, esse foi o meu vídeo sobre o Apple Watch SE. Em breve, eu vou fazer um comparativo lado a lado, mostrando os dois de verdade, comparando e tal, mostrando o Series 3 com o SE. Enfim, essa foi a minha análise do Apple Watch SE. Se você gostou, deixa um like, qualquer comentário é bem-vindo, eu vou tirar todas as suas dúvidas, nos vemos em breve. Valeu, tchau, tchau. E aí